E aí galera, Momento Flogueira hoje aí ó, com o Felipe aí ó, tá vendo ó, Felipe de Santos aí ó, a lá, o VHR dele aí ó, a lá ó, a avanção dela ó, top hein, e aí, curtiram? É isso aí galera, aí ó, quem precisar aí ó, aquele toque aí pra ele aí. E aí